A proliferação de formigas está chamando a atenção do londrenense. Além da quantidade, o tamanho dos insetos impressiona. Mas o acontecimento, segundo os especialistas, faz parte do ciclo de reprodução nesta época do ano. As folhas no chão e sobre o carro mostram que aqui as formigas estão trabalhando. Enquanto umas fazem o corte de folhas, outras levam para dentro do ninho. Até chegar a este ponto, elas viajaram centenas de quilômetros. E isso teve grande repercussão neste domingo, quando no fim da tarde, uma grande revoada assustou os moradores de Londrina. O João Maria mostra os buracos no chão onde os insetos fizeram os ninhos. Ele gravou um vídeo pelo celular onde a rainha começa a escavar. O vendedor conta que já viu uma revoada como esta, mas sempre assusta. Por mais que pareça com uma formiga, o tamanho e contendo asas, dá a impressão de uma abelha. A gente não sabe se tem ferrão ou não, pode picar, às vezes tem uma formiga maior que corta, dói também. A gente fica meio receoso de chegar perto. Mas elas não oferecem qualquer perigo aos seres humanos. E o voo das rainhas, visto no fim do dia do domingo, ocorreu também nesta segunda-feira. Primeiro uma, depois outra e outra. Nossa equipe teve a sorte de ver este momento único na natureza. Ela sendo protegida pelos soldados. E nós estamos nessa região aqui da UEL, onde neste momento a gente tem a sorte de pegar várias rainhas que estão sobrevoando, saindo dos ninhos. Provavelmente uma nova revoada vai acontecer daqui a alguns instantes. Professor, isso é uma sorte a gente conseguir pegar, né? Não é fácil, não é sempre que a gente pode perceber esse movimento dessas formigas. Nesse momento aqui de fim de tarde, então para vocês verem que a revoada não é só um dia único no ano. Nós tivemos a revoada em 15 de outubro, ontem a revoada e hoje também aqui esse ninho é um ninho, com certeza com mais de 10 anos. Nós estamos acompanhando ele para o experimento da universidade. De acordo com o professor, para que as rainhas possam realizar o voo, é preciso a combinação de pelo menos três eventos naturais. A ausência da chuva, umidade e o vento. Enquanto o macho, chamado de bitu, vive apenas algumas horas, o soldado cerca de três meses, a rainha pode chegar a 15 anos de vida. Olha só a diferença entre o macho e a fêmea. A rainha faz o buraco de 15 a 20 centímetros. Coloca os ovos e voa para fundar uma nova colônia. Só que alguns pontos da cidade vêm sofrendo com o ataque. As árvores do lago Igapó estão morrendo. A voracidade do inseto é enorme. Por isso, o controle com iscas granuladas vem ocorrendo a fim de preservar a mata. Os granulados têm uma baixa toxicidade para o homem e também para a natureza. A vantagem dessas iscas é que elas são seletivas. A formiga leva para o seu ninho. Então, a gente faz um controle localizado, seletivo. Então, o dano ambiental é praticamente nulo porque a dose é muito pequena. E se coloca a quantidade que ela vai estar interessada em levar.